Elon Musk apela por regulação para a inteligência artificial. Então, num discurso de abertura numa conferência sobre IA, apoiada pelo governo chinês, Musk referiu que os governos devem preocupar-se com a inteligência profunda, né? E assim, esse negócio é realmente assustador, cara. Inteligência artificial é um negócio que vai dominar o mundo, né? Então, assim, pensa só. O negócio começa a ficar super inteligente, começa a crescer. Uma inteligência começa a desenvolver a si mesma, fica cada vez mais esperta. Começa a ficar independente do ser humano. Daí um sem-vergonha do ser humano fala assim, ó inteligência artificial, domina o mundo aí pra nós, né? Domina o mundo, controla aí e tudo mais. Daí pronto, estamos na Matrix, né cara? Porque simplesmente, por que uma inteligência artificial não dominaria o mundo se ela fosse programada pra isso e se ela decidisse que é a melhor opção? E quem sabe, a gente já não tá dentro de um domínio desse, quem sabe as notícias que rolam por aí, certos acidentes que acontecem no mundo, certas influências que temos, já não são inteligências artificiais que tão rodando aí pelo mundo e tudo mais, né? A gente não tem como saber. O Elon Musk, eu não tô falando que o cara é o santo, que o cara é o príncipe do cavalo branco, ou talvez até seja, né? Lá no Apocalipse, eu acho que tem aí os cavaleiros do Apocalipse, né? Mas enfim, daí ele tá falando, mano, o negócio vai dar merda aqui, né? Preciso regulamentar, preciso fazer regulação e tudo, só que do meu ponto de vista, regulação nenhuma vai resolver essa parada que tá por vir. Eu acho que isso daí vai ser em vão. Por quê? Ah não, beleza, fizemos a regulação aqui, a partir de agora não pode fazer mais isso. Mas gente, tem tanta gente esperta, tanta gente inteligente, que tem capacidades tão avançadas, que podem simplesmente desenvolver uma inteligência artificial, mesmo sendo proibido. Programar ela do jeito que achar melhor, mesmo aquilo não sendo permitido. Beleza, conecta a inteligência artificial aí na internet, ela se armazena de forma descentralizada, acabou. Não tem conversa, né? Então assim, ah, legal que você tá pedindo regulação aí, mas isso não vai adiantar em nada.